Vem me buscar Jefferson e Suellen, verso 1, 2, 3, 4. Eu não sou daqui. 1, 2, 3. Yeshua. 1, 2, 3. Outra vez. Instrumental, guitarra. 1, 2, 3, 4. És adorado entre nós. 1, 2, 3, 4. Guitarra. Eu não sou daqui. 1, 2, 3. Dobra. Yeshua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Em breve, Jesus. 1, 2, 3, 4. Rife, guitarra. Mais a igreja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeshua. 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 Mais a igreja, só a bateria Um, dois, três, quatro Volta a banda Um, dois, três, quatro Sai bateria Guitarra Administração Entra a bateria Cresce banda Faz a igreja Um, dois, três, quatro Outra vez Sai bateria Yeshua Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez